Música Vítimas de notícias falsas em Minas Gerais vão ser indenizadas por empresas de comunicação. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os proprietários de uma casa lotérica de juiz de fora, Minas Gerais, entraram na justiça por conta da publicação de reportagens que diziam que eles teriam planejado um assalto forjado para receber o dinheiro do seguro. Os veículos noticiaram que o dono do estabelecimento havia perdido a concessão da Caixa Econômica Federal depois de confirmada a fraude. No entanto, ficou demonstrado no processo que os empresários foram vítimas de extorsão por parte do policial militar que atendeu a um chamado por causa de assalto. Como não cederam as ameaças do policial, o sócio da lotérica foi levado para a delegacia e acusado de comunicação falsa de assalto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou as empresas de comunicação a indenizar em 4 mil reais apenas um dos donos por considerar que a sócia não teria sido lesada. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue mudou a decisão. Ela reconheceu a legitimidade da empresária para pedir a indenização e ressaltou que a sócia também sofreu os danos causados pelo material veiculado. A ministra ainda considerou o valor estipulado pelo Tribunal Mineiro abaixo do razoável e aumentou a condenação para 20 mil reais a cada um dos sócios da lotérica.